Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje eu trouxe para você uma receita para ajudar a melhorar o envelhecimento, eliminar o envelhecimento da sua pele, deixar sua pele mais jovem, bonita. Esse canal é especializado em receitas caseiras para pele, cabelo. Então essa dica de hoje vai te ajudar. Independente do grau de envelhecimento que esteja a sua pele, independente da sua idade, você vai ter um resultado benéfico usando produtos caseiros, mas de alta qualidade, para rejuvenescer a sua pele. O seu problema são as manchas, são as rugas, elas estão muito evidentes, as manchas estão muito escuras. Não importa se é mancha de sol, mancha de melasma, se o envelhecimento, se sua pele está muito flasta, você vai conseguir melhorar. Isso por quê? Porque a receita contém enzimas, proteína, que vai ajudar a dar firmeza, sustentação e clarear as manchas do rosto. E o melhor, são produtos acessíveis que provavelmente você tenha na sua casa. Caso você não tenha, é muito fácil para adquirir e abaixa o custo. Antes de ir para o vídeo, vou pedir para você não se esquecer de deixar um joinha no vídeo. Isso é importante, pois ajuda na divulgação desse vídeo e é a única forma que eu sei de que você está gostando dos vídeos do canal. Comente aqui abaixo, eu quero saber que você esteve aqui assistindo o vídeo. Eu agradeço o carinho de cada um de vocês, comentários, sugestões de vídeo. Eu leio todos os comentários de vocês. E eu quero mandar um grande beijo com muito carinho para cada um de vocês. E, gente, olhe também se você está inscrito no canal com o seu sininho ativado. Somente dessa forma, a partir de agora, que você vai receber os vídeos desse canal. Então, confira se sua notificação está lá ativada para receber todos os vídeos. E eu quero desejar boas-vindas para os novos inscritos aqui do canal. Eu tenho muito carinho por cada um de vocês. Agora, vamos para o passo a passo da receita, que está muito fácil de fazer. E, com certeza, você vai ter um resultado muito benéfico, que é o que eu desejo para você. A pele muito bonita e bem tratada. Então, o primeiro ingrediente que vamos usar aqui, gente, vai ser o ingrediente bem conhecido, que é o leite de coco. O leite de coco. Você pode preparar ali na sua casa, seu leite de coco natural. Ou você pode comprar nos supermercados. Nesse vidro aqui, eu paguei aproximadamente R$3. E você vai ter um ingrediente potente, que é a pura proteína, contém o ácido láurico, vitaminas A, vitaminas do complexo B, que vão melhorar a aparência de sua pele, deixar muito mais firme, eliminar aquelas manchinhas do seu rosto, que estão te deixando com o aspecto envelhecido. Nós vamos usar aqui uma colher de chá do leite de coco. O próximo ingrediente que vamos usar aqui, gente, provavelmente você conhece também. Só que nós vamos usar ele em pó. Vai ser o cravo da Índia. O cravo da Índia é em pó. Você pode comprar ele em pó, ou você mesmo pode moer na sua casa para adquirir esse ingrediente. O cravo da Índia, ele é importante nessa receita por quê? Porque ele é um riquíssimo antioxidante. Ele é riquíssimo em vitamina C. E a vitamina C é a vitamina da beleza. Se você quer clarear as manchas, se você quer eliminar as rugas do rosto, estimular o colágeno, a vitamina C é potente para isso. E é esse ingrediente, essa substância, desse produto, que vamos usar nesse produto de cosmético natural. Vai ser a vitamina C contínua no cravo da Índia. Nós vamos usar aqui somente uma colher de café do cravo da Índia. Se você for alérgico, tiver alguma sensibilidade, não use esse produto. Tudo bem? Agora nós vamos misturar bem. E eu vou te explicar como você vai aplicar na pele do seu rosto. Como sempre explica aqui no canal. Eu vou fazer uma demonstração mostrando as minhas mãos. Mas você pode olhar nos meus vídeos antigos, que eu sempre aplico a receita no rosto. Porque realmente são essas receitinhas que eu uso. Eu não uso ácido. Para quem me acompanha no meu canal, sabe que minha pele já foi muito manchada. Agora não tem uma mancha na pele. Eu não tenho mais rugas. Por quê? Porque eu acredito, eu faço essas receitas. O resultado é muito, assim, benéfico na minha pele. E para quem não sabe também, eu sou esteticista. E sou especializada em estética natural. Então eu conheço as propriedades de cada ingrediente. Então vamos passar a receita agora para mostrar para vocês como que vai funcionar a forma de uso. Que é muito importante. Você vai aplicar um pouco desse produto. Não precisa esfoliar a pele. Apenas aplique, de preferência à noite, daquela rica em vitamina C. E você vai deixar agir na pele por apenas 40 minutos. Depois desse tempo, você vai enxaguar bem a pele para eliminar todo o produto. E depois disso, você pode usar o seu hidratante natural, que você costuma usar. Pode usar também algum creme que você queira usar. Mas use sempre o filtro solar. Caso você faça essa receita durante o dia. Mas a preferência é de aplicar somente à noite. Depois disso, gente, vocês vão usar essa receita na sua pele para ter um resultado benéfico. E se sua pele estiver realmente muito envelhecida, somente 3 vezes na semana. E eu tenho certeza que em pouco tempo você vai ter o resultado que você está buscando. Eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, me demonstre deixando seu joinha no vídeo. Comente aqui abaixo. Eu quero saber quem você esteve por aqui assistindo o vídeo. Eu quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez. que acompanham o canal, que deixem seus comentários. Estão sempre aqui ajudando no vídeo, deixando joinha, comentário. Eu tenho muito carinho por cada um de vocês. Eu sei exatamente quem está aqui no canal assistindo os vídeos. E através do comentário que eu sei. Vou pedir para você também conferir se você está com a sua notificação ativa para receber todos os vídeos do canal. Deixe suas dúvidas, sugestões aqui abaixo nos comentários. Eu leio todos e farei o possível para responder a todos. Tenha um dia maravilhoso. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, amigos. Tchau!